A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. Curru com Nersi José. basisês performe na TV Com, show de Cururu com Nersi José. A partir de agora, assista na TVó, assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. avier Cina de Leite Com. www. usa.arrico com Nersi José. O meu coração, meu marido da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da paz, tem ali o senhor parado, e a flor não quer curar. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. Até hoje, minha mãe chora. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. Pra descer, meu amém, não. Porem ficar saudade, pra não serem conhecidas. Mas o meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. O meu oeste, o nome da Gerarda, diga se eu tenho razão. Vou fazer um sem pedacinho, na frente da comoção E no final do futuro, cabelo sem paulo Vai ser nossa vidação Vai um amigo, um moço no pé Quero, pra nós essa dispação Vem cantar em nossa cidade Lá gostou da população Porque eu sei que a nota é Eu sei que eu estou campeão Então tô tudo que aqui tá Hoje nós vamos cantar e dar os tropas Hoje nós vamos cantar e dar os tropas Beleza! Ou seja, para a sua empresa ou para um presente Você já sabe, Sexta Roca de Natal está aí fazendo um sucesso em toda a cidade Então ligue 2101-2300 e terá a Sexta de Natal da Roca AutoPosto Petro, o melhor combustível da cidade Além da Elias Maluf, com a esquina da Paulo Emanuel, do Valelvi Plantistas de categoria, aqueles que dão o tratamento que você merece Além do combustível de qualidade AutoPosto Petro E a Marquesa Antiguidades, também participando conosco Vocês estão podendo conferir alguns dos artigos da Marquesa Antiguidades Compre e venda de produtos antigos É com a Marquesa 3223-2891 Vamos agora ao minutinho do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu Música Música Fundada em 1979 A Icder iniciou suas atividades com a fabricação de discos de corte e desbaste Depois de consolidar sua marca no mercado Como um dos maiores fabricantes de abrasivos do país A Icder passou a explorar o mercado técnico Passaram a fazer parte de sua linha de produtos Os rebolos especiais resinoides e vitrificados Estratégicamente localizada Eram um dos maiores complexos industriais do país Na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo A Icder possui um dos maiores parques industriais Dentro do seu segmento de atuação Misturadores de alta tecnologia Juntamente com prensas automatizadas Garantem aos produtos da Icder Elevado grau de confiabilidade e rendimento Música Icder Abrasivos com excelente desempenho Alta produtividade e durabilidade Aliadas a baixos custos para todos os segmentos industriais Música Voltamos a apresentar Show de Cururu Beleza? Estamos de volta com o Show de Cururu Agradecendo todos aqueles que estão conosco Mas agora nós vamos dar sequência à festa Com o Toninho Cojac na viola Vamos aplaudir Vamos receber um dos maiores nomes de todos os tempos do Cururu Está chegando aqui Jonathan Neto Ei, Jonathan Grande Jonathan Neto É com você, Jonathan Chega mais Falou bonito O lai lila, o lai lila, o lai lila Oh lai lila, o lai lila Olá, irmã, Olá, irmã Olá, irmã, Olá Eu já fiz o meu paixão Com banho você pra lá Quem serviu no maior Com paixão a gente faz Pra me sombra em toda a mão Gente que vai ter que sentar E também pra te sentar Quem serviu na luz está Eu sou boa tarde e eu entendi Pra tudo que aqui estão Este é o poder que eu digo Eu pergunto como vão Boa tarde e eu falei E nem dizer sim nem não Mas se acabou com o teu chebeu Você tudo respondeu Dentro dos seus corações Agora eu peço a licença Peço autorização Porque eu preciso saber Se eu tenho licença ou não Se vocês quiserem que eu cante E me dê autorização Se ninguém vai por causa Então responda com um abraço Pra fazer confirmação Agora tá confirmado Tudo já bateu a mão Custou pelo convidou Pra me vir nesta função Pra ele eu falei Eu tô aqui do vinha Eu tô aqui de prontidão Todo pode acreditar Que eu sou sopa de quebradas Na minha palavra Eu tô aqui de prontidão Eu tô aqui de prontidão E o sino é diferente Ele tem cara de dente Acho que ele não dá nem mão Cara, o povo que me escuta Tudo quanto aqui estão Hoje eu vou fazer seu gosto Com alegra seus corações Foi aqui em Sorocaba Já cantei muita função E até hoje eu tô bem bem Quando o povo estão chamando Por certeza então sou mal Eu tô aqui de prontidão Eu tô aqui de prontidão Também é grande canturão Hoje em dia não tá cantando Tá só prestando atenção Gente boa que me escuta Canta muito não é bem Mas eu tá assim no garoto E me prestando atenção Diz que não vai falar com o gosto Ele fez explicação Ele aqui não me mexeu E me prestando atenção Senhores que estão do meu lado Eu tô meio desconfiado Que tá beijando a minha mão Eu tô meio desconfiado Que tá beijando a minha mão Venha aqui não sei comigo E me prestando atenção E me prestando atenção E me prestando atenção Eu não sou qualquer um vídeo Tenta se rolar no chão Não há tempo que me enganou Me enganou a rolação Cheguei pra ler comigo E eu daí me ligava em mão Eu nem sou como um barulho Mas vou fazer-se no garoto Pra chegar aqui no chão Vou fazer-se no garoto Pra chegar aqui no chão Aqui em Piazinha Meus ilustre cidadãos Aqui em Sorocaba Fugiu da minha tensão Eu falei que não se acaba Na época em Piazinha Muitas vezes cantei aqui Mas cantei com o caixado branco Muitas vezes cantei aqui Eu cantei com o João Davi E eu cantei com o João Davi Cantei com o João Davi Eu cantei com o João Davi E eu cantei com o João Davi Muitas vezes cantei com o João Davi E eu 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 cantei com o João Davi Podem cantar, tem sossegatão, podem cantar, largar, você das que é acompanhado, dou um adeus, não tem paz. Vem de boa, vem de as vidas, que custas muito ou não é paz. É melhor, é jamais o outro, que você nega a vida. E como você tá filmando, não passa na televisão, tá falando nunca mais bem, muito mais legal na parede, é tão considerado que eu quero. Jornada Neto Grande, Jornada Neto de Piracicaba hoje, ao lado de Gusto Belo, defendendo a cidade de Conchas. Podinho Gojaque, aquele show no avião, né, Podinho? E beleza, mas agora, gente, nós vamos ao minutinho do apoio cultural. Estamos apresentando... Show de Cururu. A Ferraz Pisos é credenciada a Biplar. Venha conhecer na Ferraz Pisos a coleção Eucaflor da Eucatex. Linha residencial e comercial, charme e resistência para todo tipo de ambiente. Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais. Pisos Paviflex, ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos. Fácil de instalar, prático para limpar e antialérgico. Ferraz Pisos tem piso até no nome. Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 42 Sorocaba. São João, materiais para construção. Rua Antônio Silva Saladino, 2102, no Vitória Regia. Fone 3239-6050. Venha nos conhecer. Oferecemos o melhor preço e o melhor atendimento da região. Temos tudo para a sua construção. São tijolos, areia, cimento, cal, ferros, pedras e materiais para acabamento. A São João Reciclagem tem caçambas para em todos. Defender a natureza é um dos nossos objetivos. Rua Antônio Silva Saladino, 2102. Fone 3239-6050. Rua Antônio Silva Saladino, 2102, no Vitória Regia. Eu quero mais diversão, mais alegria. É mais sabor, mais energia. A qualquer hora, em qualquer lugar. Eu quero Muvins. Muvins. Eu quero Muvins. É saboroso, é diferente. É iogurte, é cerveja. Muvins, o sorvete de iogurte. Polaco Motos, loja e oficina especializada. Temos todas as peças e acessórios para a sua motocicleta. Também trabalhamos com os serviços de mecânica e manutenção. Especializada em limpeza de bico, ráster elétrica e mecânica em geral. Júnior e Ricardo são profissionais de muita responsabilidade e renomados na cidade. Fazemos trocas de óleo, rápida e a vacu. Aceitamos cartões de crédito e débito. Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos. Fone 3226-413. Voltamos a apresentar... Show de Cururu. Obrigado àqueles que estão conosco, àqueles que estão apoiando o show de Cururu. Eu quero lembrar a todos que dia 21, 22 e 23 deste mês tem o 6º Torneio Estadual de Cururu na cidade de Tatuí. Então, todos estão convidados, sexta, sábado e domingo, a grande final em Tatuí. E dia 30, deste mês de novembro, mais uma gravação lá na sede do Barcelona. Vamos ter Domingos e Roberto Sardella contra Moraizinho e Arlindo Mariano. É o alvinegro esperando todos. Vamos mandar um abraço para o pessoal lá do Alto Posto Petro. Alto Posto Petro, o melhor combustível da cidade. Combustível de primeira, plantistas capacitados, tudo isso no Alto Posto Petro. E aí está conosco também a Cátia Salgado e o Péter, o pessoal que vieram lá, trabalham na Câmara Municipal e estão prestigiando hoje o show de Cururu. E logo vem a Sofia também conosco participar dessa grande festa. Marquesa Antigridades, compra e venda, os produtos estão aqui. É ou não é a Elisabeth? Está junto com a Dona Terezinha, Tito Carrara e a Nilce, o Cláudio Taer, o Darcy, o Darcy e o Arlindo, o pessoal lá do Itangua 2. E na sequência, terminando o desafio, vamos ter Bruno Escandari fazendo um show com sua sanfona. Aguarde só que o Bruno já já vem aí. Mas agora chegou a hora do Cudo do Eiro, número 3. Vamos trazer aqui no palco, com a Bílio Rosa na viola, os nossos aplausos para o marronzinho sorocabano, Rubens Ribeiro. Obrigado, Narcino. Vamos ver, né? Vamos lá, vamos lá. Que bonito a GTV, a GTV, presta atenção, é um dinheiro bem tocado. Marçou teu dinheiro, bom? Manda que ele toca gostoso. Esse arquinho na posição, o Diodeiro toca bonito. Remostra o meu gabarito para regar seu coração. Marçou meu gabarito para regar seu coração. Por isso o povo querido, é na minha perfeição Mas eu vou ser minha licença, minha melhor autorização Eu te odeio você deixar, sempre tô querendo a puxar A gente me voou pra lá sair, é o melhor eu peço A gente me voou pra lá sair, é o melhor eu peço A gente me voou pra lá sair, é o melhor eu peço Hoje é tentar programação, eu falei que eu vou pra mim E achou que eu tenho razão, mas viva o nosso programa Que cada vez pega bem fã, e cada vez fica mais bravo A gente me voou pra lá sair, e cada vez fica mais bravo Pois hoje é um dia tristorio, eu sei que aqui sabendo tanto Que hoje é um dia refinado, mas vou complicar obrigação Que analisa tanto povado, que é pra cantar uma escalada E não me deprimido, por isso o que continua A gente me voou pra lá sair, e cada vez fica mais bravo A gente me voou pra lá sair, é o melhor eu peço A gente me voou pra lá sair, e cada vez fica mais bravo A gente me voou pra lá sair, e cada vez fica mais bravo A gente me voou pra lá sair, e cada vez fica mais bravo Só pensando na corteira, a duro lá oitozinha Passa a vida inteirinha, só pensando no carvão E passa por cima dos outros, a subir de posição E esquece que nesta terra, hoje a vida é sincera E o povo vai poupar no chão, parece que ele ia chegar Mas não tem mais aluno assim, ele não tem dinheiro, tem paz E que livre dessa ocasião, quando o dinheiro compra tudo Nessa terra de abenção, mas quando esta hora chegar A morte não pode contar, e se acabou o tubarão A morte não pode contar, e se acabou o tubarão É por isso que eu penso assim, de fazer amigos bons É praticar a caridade, eu acho que eu tenho razão Quando a nossa hora chegar, não vai dar alguém pra segurar A morte não pode contar, e se acabou o tubarão Por isso eu fico pobre, vamos fazer reflexão Que a morte é muito certa, pra mim pago aqui é cristão Por isso eu fico de amizade, e tendo amigos de montão Pois acredito no que eu digo, vamos fazer muitos amigos Você não é possível um milhão, você pula um nível 8 E me prestando atenção, para as pessoas honestas que eu queremos Conforme essa é a explicação, eu tô contente e tô feliz Eu vou contar com a situação, eu canto e tô até bem amarelo É que eu estou, estou vendo que eu vou mandar com o meu tempo A limpezação, que foi na minha gritação E vou deixar bater o parma, bater o parma no meu portão Eu tô, estou vendo que eu vou mandar com o meu tempo Eu vou deixar bater o parma, bater o parma, bater o parma, bater o parma Ele disse ao me convidar, é pra você ir lá cantar Porque ele está, vou pro meu tempo E eu disse para o meu tempo Vai lá no chão, vai ser no vão Pois se ele canta, eu também canta E vamos ver quem é o Maipão Porque eles são de outra terra E eu sou deste torrão E se eu não quero nem saber O que eu quero é defender A nossa querida região Porque ele está, eu também canta Eu já dei a explicação Que eu preciso, custo o belo Jornada na acompanhação A queda é dar um pé do rito Olha o jeitinho, não é eu Saber o que que eu faço Pois se eu ver o meu primeiro braço É capaz de me rolar no chão Porque o cabulho está perdendo E o cabulho está perdendo E o cabulho é socar no frão E não vem falando se não tem ouvido Não tô achando confeição Venha eu pra cantar por um lute Ou pra tricar uma amaração E já não começou na festa Pois a minha palavra é esta Você se enrola com o rubão Agora siga o garoto Eu tive que ter atenção Diz que o Augusto estava imorto Fui na padeira afeição Veja bem Augusto, bela Eu pensei na sua noção Sabe eu falar melhor que ela Pois não tem nada, sai rebelo Olha a cara do cristão Mas já cantei e já brinquei Mas ele iniciou na função Agora eu quero saudar Os amigos que ainda estão No homem que veio de saia Que veio de rodofão E cada um que não se demide Eu vou contar da sua polícia Vai dar assim, eu vou dar assim Amei eu no ar quecajou Na água do prêmio na casal Amei eu na irmã da cama Eu pra cantar com a boca é bom Pra que eu tô vendo a gelatina Eu moro na minha região Eu tô saudando meus amigos Pois acredito é no que eu digo Que eu tô saudar com a boca é bom E agora muito obrigada Vou despedindo a promoção Pra me voltar na outra roda Eu quero recordar os campeões Que eu tô saudar com a boca é bom Eu quero recordar os campeões Eu quero recordar os campeões Mas essa chance eu não dou não Vem com a ideia de churrar E muitas vezes pode apanhar E vai se embora com o marido Amei eu muito obrigado Muito obrigado por você Da forma que você bateu Bater no par do pão no pão A forma eu sei que eu não mereço Hoje eu trouxe um pão de mão Mas aí termina o verso de Deus E vocês vão gritar com Deus Até a próxima roda de voação Muito obrigado Beleza, tá aí E o nosso marronzinho Rubens Ribeiro Cotudeiro Número 3 Dependendo Sorocaba Diante de Conchas Ipiracicaba Sexta de Natal da Roca Está aí Confira as novidades Está no site www.sextaroca.com Ou pelo fone 2101-2300 Sexta de Natal da Roca Para sua família Sua empresa Ou para presente É a melhor da cidade AutoPosto Petro O melhor combustível Combustível de primeira Lá no Vanelville Um abraço ao pessoal Do AutoPosto Petro Agora nós vamos Luiz ao minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferras Pisos é credenciada A BiPlar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas, bibliotecas Escritórios e lojas De departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos tem piso Até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba São João Materiais para construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Régia Fone 3239 6050 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento Da região Temos tudo Para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais Para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos Para em tudo Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 6050 A Roca Cesta Básica Traz satisfação Para os seus funcionários E o melhor negócio Para a sua empresa Nossas cestas básicas São compostas por produtos de qualidade E armazenadas em um moderno E organizado estoque Gerenciado por uma equipe experiente Oferecemos também Vários tamanhos de cestas E uma ampla frota de veículos novos Para garantir a entrega No local e data combinados Entre em contato com a gente E disfrute de toda a qualidade Das cestas básicas da Roca Polaco Motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças E acessórios Para a sua motocicleta Também trabalhamos Com serviços de mecânica E manutenção Especializada em limpeza de bico Ráster elétrica E mecânica em geral Júnior e Ricardo São profissionais De muita responsabilidade E renomados na cidade Fazemos trocas de óleo Rápida E a vacu Aceitamos cartões de crédito E débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Fone 3226-413 Voltamos a apresentar Show de Cururu É isso aí A gente agradece Todos que estão conosco E já Convida Dia 30 No Barcelona Próxima gravação Moraizinho e Arlindo Mariano Defendendo Sorocaba Contra Votorantim Domingos E Roberto Sardella Aniversário Do Barcelona O Clube Atlético Barcelona Fecha as festividades Com o show de Cururu Dia 30 Desse mês Na sede do Barcelona E todo primeiro sábado do mês Tem Curudu na lanchonete Do Batista Bentinha E o Cido Garoto Comandando Um grande desafio de Curudu E antes Ser tanejão De todos os gostos Valeu Bentinha Obrigado E um abraço Para o Darcy E o Arlindo Que estão aí Lá do Itanguá 2 E os curudueiros Macaco Prego Nardo da Gana Roque Cardoso O pessoal Que veio O Manduri Que veio de longe também Todos que estão conosco Muito obrigado As câmeras Mostrando aí A imagem do Luiz Lázaro Falando mais alto Mas agora Nós vamos fechar Essa primeira rodada Trazendo aqui no palco O violeiro Taminho Cojac Que aplausos Para ele Gente E com vocês Dependendo da cidade De Conchas Ele O galo De ondo Do nosso curudu Gusto Belo É com você Gusto Vamos lá Arrebenta E aí Gusto Gusto Música Música Amém. 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 Beleza, Augusto Belo Fechando essa primeira rodada Do show de Curudu Gente, quero convidar vocês Para dia 30 lá no Barcelona Os irmãos Sardelas Diante de Moraizinho e Arlindo Maria Todo primeiro sábado do mês Curudu na Seda Lanchonete do Batista Com a Bentinha e o Cid do Garoto Vocês viram aí os produtos Agora hoje cenário diferente Produtos da Marquesa Antiguidade Você que é colecionador Você que gosta da Antiguidade Entre em contato pelo 3223 2891 Chegamos ao final dessa rodada Mas não terminou a festa Na sua casa Na sua televisão, porque a partir de agora Bruno Scandale Faz duas musicão Faz primeiro festa na roça E depois o quarto centenário Então vamos lá Vamos terminar Com Bruno Scandale Um abraço a todos Valeu e tchau, tchau 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 Tchau